Muito bem, Revista Espírita, mês de maio de 1862, nós vamos aqui para dois artigos a princípio, o padeiro desumano, no caso de suicídio, e depois na sessão de dissertações espíritas, nós iniciamos com os membros da Sociedade de Paris, que viajaram para a Rússia. Então bacana a gente, além da parte doutrinária, acompanhar um pouquinho do desenvolvimento, do movimento espírita naquela época, que era aquele movimento que começava a se organizar, e que hoje, se nós nos beneficiamos com o movimento espírita aqui no Brasil, que nos orienta sobre as nossas instituições, a colaboração pela troca de experiências, os roteiros de estudo e os trabalhos que se desenvolvem, nós lembramos que as sementes foram plantadas lá atrás, e é sempre importante a gente conhecer esse caminho, que esses pioneiros acabaram trilhando. Mas vamos lá, então o padeiro desumano, eu lembro do que o último caso que nós estudamos, foi um debate bem interessante, dois debates na verdade, bem interessantes, um que Kardec coloca aqui no último, uma resposta de uma senhora a um eclesiástico sobre o Espiritismo, e antes disso, nós tivemos aqui também, só um instantinho, nós tivemos aqui também, causas da incredulidade, então dois artigos que traziam para nós aqui muito mais um debate voltado para a descrença, para as oposições ao Espiritismo, e tudo mais, né, então era aquilo que Kardec enfrentava naquela época, né. Então vamos lá. Agora entrando mais numa parte mais doutrinária, o padeiro desumano, suicídio. A correspondência de Cleflet, Prússia Hanana, de 25 de janeiro de 1862, inserida no Constitucionaire de 4 de fevereiro, contém o seguinte fato, aqui Prússia, né, a gente lembra que Prússia era ali aquilo que deu origem à Alemanha, então naquela época a Alemanha ainda não existia. Então é uma mensagem que veio, uma correspondência que veio de lá. Ele diz o seguinte, lembrando, né, que a sociedade, como ela centralizava o desenvolvimento das bases da doutrina, então essas correspondências chegavam, né, trazendo ali curiosidades, trazendo ali experiências, fatos e tudo mais, e Kardec então achou interessante publicar para nós esse contato. Então vamos lá. Uma pobre viúva, mãe de três filhos, entra numa padaria e pede insistentemente que lhe vendam um pão fiado, porque o padeiro recusasse, a viúva reduz o seu pedido a meio pão e, por fim, há uma fibra de pão apenas para os filhos famintos. O padeiro recusa ainda, deixa o lugar e se dirige para o fundo da padaria. Crendo não ser vista, a mulher se aposta de um pão e sai, mas o roubo, imediatamente descoberto, é denunciado à polícia. Uma gente vai à casa da viúva e a surpreende cortando o pão em pedaços para dar aos filhos. Ela não nega o roubo, mas se desculpa com a necessidade. Embora censurando a crueldade do padeiro, o agente insiste para que ela o acompanhe à delegacia. A viúva pede apenas alguns instantes para trocar de roupa e entra no quarto. Porque demorasse, o agente, perdendo a paciência, resolve abrir a porta. A infeliz jazia no chão inundada de sangue, com a mesma faca com que acabaram de cortar o pão para os filhos puser a fim aos seus dias. Triste, né? Tendo sido lida a notícia na sessão da sociedade de 14 de fevereiro de 1862, foi proposta a evocação dessa infeliz mulher, quando ela mesma veio manifestar-se espontaneamente, conforme comunicação a seguir. Acontece muitas vezes que os espíritos de quem falamos se revelam dessa maneira. É incontestável que são atraídos pelo pensamento, que é uma espécie de evocação tácita. Sabem que a gente se ocupa deles e vem, então se comunicam, se a ocasião lhe parece oportuna ou se encontram o médium que lhes convém. De acordo com isso, compreende-se não haver necessidade de ter um médium, nem mesmo de ser espírita para atrair os espíritos com os quais nos preocupamos. E a mensagem vem aqui, não. Vem aqui, então. Deus foi bom para a pobre alucinada e venho agradecer-vos a simpatia que houvestes por bem em testemunhar-me. Infelizmente, diante da miséria e da fome de meus pobres filhinhos, esqueci-me e fali. Então disse a mim para mim, visto que és impotente para alimentar teus filhos e que o padeiro recusa o pão aos que não podem pagar, desde que não tens dinheiro nem trabalho, morre, porque quando não te estiveres, mais com eles virão em seu auxílio. Efetivamente, hoje a caridade pública adotou esses pobres órfãos. Deus me perdoou porque viu a minha razão vacilar e meu pungente desespero. Fui vítima inocente de uma sociedade má, muito mal regulada. Ah, agradecei a Deus por vos ter feito nascer nesta bela região da França, onde a caridade vai procurar e aliviar todas as misérias. Rogai por mim, a fim de que em breve eu possa reparar a falta cometida, não por covardia, mas por amor materno. Como os vossos espíritos protetores são bons. Consolam-me, fortificam-me, encorajam-me e dizem que meu sacrifício não foi desagradável ao grande espírito que, sob o olho e a mão de Deus, preside os desígnios da humanidade. A pobre Mary ou a pobre Marie a médium o senhor Dambel. Depois dessa comunicação, o espírito Lamenet fez a seguinte apreciação sobre o fato em questão. Então, antes da gente entrar, nós já tivemos aqui alguns casos estudados na revista Espírita mesmo e também lá no livro O Céu e Inferno, onde Kardec transcreveu algumas dessas mensagens sobre a questão do suicídio. E várias dessas mensagens foram trazendo para nós causas diversas, desde uma simples questão de abandono e desinteresse pela vida, até questões desesperadoras, como foi esse caso. Nós tivemos um caso lá no Céu e Inferno de um pai que tinha ali um único filho, que seria ali um conscrito, e esse filho seria então recrutado para o exército. E aí então, para evitar que ele fosse recrutado, e tornando o filho o arrimo da família, aquele que seria o sustento da família, o pai opta pelo suicídio, porque ele vê que é a única maneira de preservar a vida do filho. Esse foi um caso que a gente viu. Outros casos que foram surgindo, e talvez o mais clássico, que é representado na arte, que nós vemos também acontecendo na vida real, é o caso de Romeo e Julieta, por exemplo, por um amor, um amor profundo, um amor impossível, o suicídio acaba acontecendo. Então a gente vai percebendo que olhando materialmente, ou olhando tecnicamente para o fato em si, o suicídio é o ato em que o indivíduo acaba ali desencarnando por uma ação intencional. Só que, quando nós olhamos espiritualmente, o fato em si, ele acaba sendo encoberto por motivos diversos. E aqui nesse caso que nós acabamos de encontrar, a pobre Maria então, ela é observada no mundo espiritual que embora esse ato tenha sido, claro, uma violação às leis divinas, já que o suicídio não tem justificativa, porque é uma prova que o espírito vivencia, ela fez isso por sacrifício, por esse amor materno. E aí então, como foi colocado para nós aqui, rogai por mim a fim de que em breve eu possa reparar a falta cometida, não por covardia, mas por amor materno. Como os vossos espíritos protetores são bons, consolam-me, fortificam-me, encorajam-me e dizem que meu sacrifício não foi desagradável ao grande espírito que sob o olho e a mão de Deus preside os desígnios da humanidade. Então nesse caso nós vamos percebendo que nesses atos de um modo geral nós temos ali os atenuantes e os agravantes. Os atenuantes são aqueles motivos, aquelas causas que fazem com que o ato em si seja diminuído na sua intensidade, na sua gravidade. Ele continua existindo porque ele não é simplesmente olha, o ato em si ele foi anulado porque você fez tal coisa por esse motivo e esse motivo é justificado. Porque isso seria totalmente contrário às leis de Deus, como é que um espírito tem na sua programação reencarnatória uma fuga pelos suicídios justificando alguma coisa que estava programado. Então não se programasse. como aquela experiência fazia parte da sua necessidade evolutiva então não se justifica fugir dela. Então por isso a gente lembra que embora o sacrifício seja daqueles dos mais louváveis ainda assim ele não anula a falta mas ele atenua ele diminui a sua intensidade. E nós temos os agravantes de acordo ali com o conhecimento do espírito de acordo ali com o seu estágio espiritual de acordo com a motivação que ele tem e várias outras situações que nós vamos encontrar dentre elas por exemplo o caso do aborto eu comentei com vocês já quando nós estudamos oportunamente numa certa ocasião no aborto nós comentamos eu trouxe para vocês aqui um documentário brasileiro chamado O Aborto dos Outros e esse O Aborto dos Outros trazia ali quatro ou cinco casos de abortos que foram que foram atendidos num posto de saúde ou em clínicas e aí então o documentário ia mostrando qual era exatamente a causa de cada um deles era uma menor de idade de 14 anos que havia sido estuprada perto da escola e aí a nossa legislação permite que esse aborto seja feito porque a causa foi o estupro o caso de uma mulher que tinha ali ela estava grávida de um bebê que era anencefalo e aí então a legislação permite que isso aconteça o caso de uma outra mulher que já era o quarto aborto que ela fazia porque ela não tinha interesse em ter filhos então ela simplesmente ali optava pelo aborto e outro caso que foram surgindo que eu não me recordo agora mas a gente vê assim que você fala aquela pessoa optou pelo aborto não foi um aborto espontâneo ela optou pelo aborto mas em que circunstância isso vai acontecendo então quer dizer tecnicamente o aborto aconteceu tecnicamente o suicídio aconteceu da mesma forma que nós podemos pensar num homicídio alguém ali que acaba cometendo um homicídio que é um crime perante a nossa legislação e perante também as leis divinas em que circunstância aquele homicídio aconteceu foi em defesa própria foi por um motivo fútil foi numa situação de desequilíbrio então quer dizer quando a gente começa a estudar a doutrina e compreender ali de que forma que nós nos alinhamos as leis divinas nós passamos a olhar esses fatos por perspectivas diferentes em que nós temos ali então atenuantes agravantes motivações diversas que vão nos levando a essas experiências e a esses desfechos digamos assim e nesses desfechos cada espírito então acaba depois de acordo com a escolha que fez respondendo perante a própria consciência perante as leis divinas nesse caso aqui essa mãe então tomada por esse desespero dos filhos e pensando que através do suicídio ela conseguiria fazer com que a sociedade acolhesse aquelas crianças já que ela não se via em condições disso ela acabou optando pela fuga da maternidade o que é ali uma situação de violação do compromisso que ela tinha mas ao mesmo tempo ela fez isso em prol do benefício dos filhos então de que modo que essa equação vai ser trabalhada no mundo espiritual não cabe a nós porque somente os espíritos que são ali aqueles que estão diretamente envolvidos com essas questões serão capazes de analisar cada uma das circunstâncias e dali depois o devido encaminhamento para o futuro dessa mãe então esse aqui foi o caso que nós acompanhamos agora Kardec então traz para nós aqui a apreciação de Laminé que é um dos espíritos instrutores lá da sociedade parisiense Laminé que era ali teólogo ele era professor ele era religioso inclusive então ele tinha ali uma grande bagagem e uma grande participação também nos trabalhos feitos naquela época na sociedade para a fundamentação da doutrina então vamos lá depois dessa comunicação o espírito Laminé fez a seguinte apreciação sobre o fato em questão essa infeliz mulher esta infeliz mulher é uma das vítimas de vosso mundo de vossas leis e de vossa sociedade Deus julga as almas mas também julga os tempos e as circunstâncias julga as coisas forçadas e o desespero julga o fundo e não a forma olha só essa é a ideia que a gente tinha comentado então você tem ali o caso do homicídio do suicídio do aborto e outras tantas circunstâncias e no mundo espiritual o que se observa é o fundo e não a forma não é o ato mas são as causas que levaram a esse ato e ele segue e ouso afirmar essa infeliz morreu não por crime mas por pudor por medo da vergonha é que onde a justiça humana é inexorável julga e condena os fatos materiais a justiça divina constata o fundo do coração e o estado de consciência então é aquela história que o Erasto que era também um dos orientadores da sociedade sempre disse que era aquele caso que Deus nos julga pelas nossas intenções e não pelo ato em si e aqui o Lamanelli ele reforça exatamente isso é que onde a justiça humana é inexorável julga e condena os fatos materiais a justiça divina constata o fundo do coração e o estado da consciência seria desagradável que em certas naturezas privilegiadas fosse desenvolvido um dom que seria muito útil não para os tribunais mas para o adiantamento de algumas pessoas esse dom é uma espécie de sonambulismo do pensamento que muitas vezes descobre as coisas ocultas mas que o homem habituado a corrente da vida negligencia e atenua por sua falta de fé é certo que um médium desse gênero examinando essa pobre mulher teria dito essa mulher é abençoada por Deus porque é infeliz e esse homem é amaldiçoado porque ele recusou o pão ó Deus quando pois todos os teus dons serão reconhecidos e postos em prática aos olhos da tua justiça aquele que recusou o pão será punido porquanto Cristo disse aquele que dá o pão ao seu próximo a dá a mim mesmo o dá e aí na mena então através do senhor Didier então aqui um caso em um caso triste porém bastante interessante para o nosso estudo porque a pergunta vem depois né e a consciência daquele padeiro o título é o padeiro desumano e aí qual seria ali o seu estado de consciência sabendo que aquele ato poderia ter sido atenuado teria sido evitado não foi culpa dele a ideia é que ela optou pelo suicídio diante do desespero das circunstâncias em que ela vivia então não foi aquele pão em si mas se ele tivesse dado aquele pão ela teria tido uma disposição diferente e aí então a gente lembra sempre que muitas vezes o mal não é o mal em si muitas vezes o mal é a ausência do bem então ou você faz o bem ou você não faz não existe aquela ideia de que você não faz o bem mas você faz o mal ou vice-versa e se você ficar no meio não acontece nada então aquela balança é uma balança bastante precisa ou você faz o bem em prol de alguém ou em prol de si mesmo ou você não faz não faz não importa se você não fez nada justificando olha mas eu não fiz nada para ela eu não fiz mal nenhum para ela mas o fato de você não fazer mal não significa que você fez o bem então essa balança precisa da nossa consciência dos nossos valores é o que vai definir exatamente se ele tivesse agido de alguma forma ele teria tido crédito de ter aliviado o coração daquela mulher como ele não fez esse drama pode ser ele pode ter pesado na sua consciência essa desumanidade mas quantas vezes nós mesmos vivemos dessa forma quantas vezes nós temos oportunidade de praticar o bem em benefício de alguém e nós simplesmente ignoramos dizendo eu não tenho nada com isso então certamente ele não teve culpa pelo ato que ela praticou mas ele poderia ter recebido crédito de ter aliviado o coração dela e aí então são esses créditos e descréditos que vão ali entrando na nossa consciência trazendo alívio ou peso que nós ficamos depois ali naquela naquela culpa de muitas vezes ter tido oportunidade e não feito muitas vezes ali não porque nós não percebemos mas nós não fizemos porque nós não quisemos fazer então esse é um caso aqui interessante para o nosso estudo então muito bem virando aqui a página dissertações espíritas aos membros da sociedade de Paris que partem para a Rússia Sociedade Espírita de Paris abril de 62 médium senhor Vese nota várias personagens russas de distinção vieram passar o inverno em Paris principalmente visando completar sua instrução espírita e com esse com esse objetivo fizeram-se membro da sociedade a fim de poderem assistir as sessões alguns já tinham partido como o príncipe Dmitri outros estavam em véspera de partida foi essa circunstância que motivou a seguinte comunicação espontânea então aqui Kardec falando para nós sobre o intercâmbio toda aquela construção do movimento espírita em que grupos aprendiam grupos se instruíam para formar na sua época então a gente vê o espiritismo se difundindo na Rússia e aí então a gente vai lembrar passadas essas décadas todas mais de um século que passou nós vamos perceber o que será que na Rússia se fala sobre o espiritismo o que se fala em Paris sobre o espiritismo e a gente vai lembrar que nós temos hoje no Conselho Espírita Internacional nos nossos amigos que vão trazendo para nós essas notícias sobre sobre o movimento espírita em torno ali do planeta tal nós temos na sociedade lá no Conselho Espírita Internacional em torno de 20 países que são filiados dentre eles obviamente o Brasil 20 países apenas no universo de 187 nações espalhadas pelo mundo apenas 20 estão ali vinculadas a sociedade ao Conselho Espírita Internacional e desses 20 nós temos ali aqueles que são nativos que vivem que são ali do próprio país e que vivenciam que praticam e divulgam a doutrina espírita mas certamente nós vamos encontrar ali entre aspas infiltrado entre eles muitos brasileiros então hoje ficaram apenas esses pequenos grupos e Kardec na sua época tinha ali incontáveis grupos que se comunicavam com ele inclusive eu cheguei a pegar para vocês aqui deixa eu ver seu encontro rapidamente aqui nas minhas anotações aquele aquele documento que fala sobre os órgãos deixa eu pegar aqui rapidamente organismos está aqui organismos que depois eu posso até passar para vocês organismos espíritas no tempo de Kardec lista de 37 países onde o espiritismo se fez presente no tempo de Allan Kardec aí tem aqui países da Europa como por exemplo Alemanha Áustria Bélgica Dinamarca Escócia Espanha França Geórgia Holanda Inglaterra Itália Polônia Portugal Prússia Rússia Suécia Suíça Ucrânia na América nós temos aqui então Brasil foi mencionado Canadá Colômbia Cuba Estados Unidos Goiânia Francesa México e Peru na África nós temos aqui pequena cidade africana Argélia Egito Guiné-Bissau e Ilhas Maurício e na Ásia extremo da Ásia China Conchinchina hoje Indochina Síria Turquia e Israel então pra gente poder ver 18 países quer dizer ele coloca pra nós aqui 268 localidades distribuídas nesses nesses 37 países naquela época e como a doutrina era difundida naquele período e hoje nós temos ali esses 20 e poucos países com apenas alguns grupos né então quer dizer os tempos mudaram as pessoas ali mudaram o interesse ainda mais na Rússia que passou ali por todas aquelas experiências né principalmente ali quando o comunismo se instalou as igrejas ortodoxas foram fechadas a religião não fazia parte daquela daquela filosofia hoje tudo vai voltando gradualmente abrindo espaço pra que as pessoas possam viver a sua religiosidade mas naquela época não era assim e a França então que foi o berço do espiritismo mal se fala sobre espiritismo a não ser dentro desses grupos que estudam mas a sociedade em si já não toca mais nesse assunto comentei com vocês né que um amigo viu o Vidal que participava com a gente aqui dos estudos que ele foi pra Paris fazer uma viagem ele teve a curiosidade de ir numa livraria pra comprar o livro dos espíritos em francês aí a pessoa disse que não conhecia que não sabia que livro era esse e aí acabou depois procurando lá nos porões da loja acabou encontrando uma edição o livro dos espíritos simplesmente não era conhecido né então a gente vai encontrar essas mudanças no comportamento da sociedade mas vamos lá acompanhando então o que Kardec trouxe pra nós nesse artigo né então com a presença desses russos em Paris pra poder conhecer a doutrina então veio essa comunicação Ide e ensinai disse o senhor é a vós filhos da grande família que se forma que me dirijo esta noite regressais a vossa pátria e as vossas famílias no lar não esqueçais que um outro pai o pai celeste quis comunicar-se e vos dar a conhecer Ide que a semente sempre esteja pronta para ser lançada nos sulcos que abrireis na terra nessa terra cujas rochas de suas entranhas não são suficientes para impedir a ação do arado vossa pátria está fadada a tornar-se grande e forte não só pela literatura pela ciência pelo gênio e pelo número mas ainda por seu amor e devotamento ao criador de todas as coisas que pois a vossa caridade se torne generosa e poderosa não temais espalhar a mancheias em vosso derredor saber que a caridade não se faz somente com a esmola mas também com o coração o coração eis a grande fonte do bem a fonte dos efluvios que se devem espalhar e aquecer a vida dos que sofrem ao redor de vós ide e pregai o evangelho novos apóstolos do Cristo Deus vos colocou em alta posição no mundo a fim de que todos vos possam ver e bem compreender as vossas palavras mas é sempre olhando o céu e a terra isto é Deus e a humanidade que alcançareis o grande objetivo que vos propondes atingir e para o qual nós vos ajudamos o campo é vasto e depois e semeai para que em breve possamos fazer a colheita podeis anunciar por toda parte que o grande reino logo chegará reino de felicidade de alegria para quantos tiverem querido crer e amar pois dele participarão recebei pois antes de partir o último conselho que vos damos sob este belo céu que todos amam o céu da França recebei o último adeus dos amigos que vos ajudarão ainda na rua descenda que lá e despercorrer entretanto nossas mãos invisíveis vô-lo tornarão mais fácil e se tiverdes perseverança vontade e coragem vereis os obstáculos ruírem a vossa frente quando ouvirem sair de vossas bocas essas palavras todos os homens são irmãos e devem apoiar devem se apoiar mutuamente para marchar quanta admiração e quantas exclamações sorrirão quando virem que professais tal doutrina e dirão baixinho dizem belas e grandes coisas mas não são balizadas que indicam os caminhos sem percorrer mostrai mostrai-lhes então que o espírita este novo apóstolo do Cristo não está no meio do caminho para indicar o atalho mas que se arma do machado e do cutelo precipitando-se em meio às mais sombrias e obscuras florestas para abrir uma passagem e desviar a sarça dos passos dos que seguem sim os novos discípulos do Cristo devem ser vigorosos marchar com passo firme e mão pesada nada de barreiras à sua frente todas devem cair sob seus esforços e sob seus golpes as densas florestas as lianas e os espinheiros quebrar-se-ão para finalmente deixarem ver um pouco do céu então aí estará o consolo e a felicidade que recompensa para vós os espíritos bem amados exclamarão bravo bravo filhos logo sereis dos nossos e em breve vos chamaremos nossos irmãos porquanto soubestes desempenhar a tarefa que voluntariamente vos impusestes Deus recompensa generosamente aquele que quer trabalhar na sua vinha dá a colheita a todos os que contribuem para o grande labor e depois em paz e de nós vos abençoamos que esta bênção vos dê felicidade e vos encha de coragem não esqueçais nenhum dos vossos irmãos da grande sociedade da França todos fazem votos por vós e por vossa pátria que o espiritismo tornará poderosa e forte ide os espíritos bons vos assistem mensagem então de Santo Agostinho Boninho Embaixador a gente vê como é diferente as coisas que vão acontecendo como era o espiritismo naquela época em que os espíritos falavam com tanta com tanta vontade vendo que as coisas estavam sendo encaminhadas para de fato acontecer e aí depois o tempo vai passando e a gente vê que tudo aquilo que eles tanto planejavam não conseguiu se difundir como eles esperavam o Brasil que Kardec muitas vezes comentava não somente o Brasil mas outros países também da América do Sul que ele chegava a trazer algumas vezes até a expressão selvagem pelo fato de viver ali na selva amazônica como ela era conhecida a gente lembra que Darwin esteve aqui no Brasil visitou a Amazônia e tudo mais e Darwin ele era contemporâneo de Kardec a gente lembra que o livro dos espíritos foi publicado em 1857 e o livro A Evolução das Espécies foi publicado em 1859 então a gente vê assim que eles são contemporâneos embora não tivessem contato ali não tivessem uma relação embora também esse livro A Evolução das Espécies tenha influenciado Kardec quando ele elabora é a segunda edição em 1861 do livro dos espíritos então ele faz um comentário na edição de 57 na de 50 de 61 de 61 se eu não me engano que é a segunda edição ele faz uma ele traz uma questão diferente claramente influenciada pela pela visão de Darwin então depois a gente comenta sobre isso mas a América do Sul então ela era vista dessa forma tanto que tem um artigo na revista aqui que é dito assim o livro dos espíritos entre os selvagens se eu não me engano foi no Peru ou na Colômbia não me recordo exatamente qual é o país que chegou uma comunicação para Kardec lá na sociedade comentando que aqui também se estudava tudo isso então de repente o Brasil e a América do Sul eram vistos ali completamente distantes até porque tudo aqui era colônia ainda a gente tem que lembrar da história o Brasil em 1822 deixou de ser uma colônia e tinha acabado de se tornar um império mas era aquele império que não se comparava a um império europeu então havia aqui a escravidão no Brasil o Brasil sofrendo ali todos os conflitos internos toda aquela bagunça no meio da floresta amazônica porque o Brasil era visto como o país da floresta amazônica e aí de repente o livro dos espíritos aparecendo aqui entre nós sul-americanos e aí então eis que a França a Rússia que eram ali grandes impérios que eram ali países de destaque na sociedade que eram o berço e para onde a doutrina espírita se difundia e se espalhava tudo isso desapareceu e o Brasil se tornou o coração do mundo e a pátria do evangelho bom dia mãe então a gente vê as grandes mudanças que vão acontecendo então naquela época principalmente aqui nesse trecho que eu achei bastante significativo deixa eu pegar aqui para vocês aqui eu achei muito legal esse trecho porque ele é bem uma resposta uma resposta não um retrato daquilo que se falava sobre a doutrina espírita deixa eu pegar rapidamente aqui deixa eu achar tá aqui ó ide e pregai o evangelho novos apóstolos do Cristo Deus vos colocou em alta posição no mundo a fim de que todos vos possam ver e bem compreender as vossas palavras então é aqui aquilo que a gente colocava sempre que a doutrina espírita ela se difundia especialmente naquele grupo minoritário da sociedade era aquele grupo mais elitizado eram aquelas pessoas que se destacavam pelos seus títulos pela sua posição na sociedade se por acaso a doutrina espírita se espalhasse naquele grupo familiar pequeno com a dona Maria com o seu José aquela coisa toda que ninguém tinha expressão o espiritismo mal seria percebido mas aí quando a gente fala sobre um príncipe sobre uma nobre alguém da nobreza uma pessoa de uma alta posição que se ocupa que se interessa por essa filosofia ela começa a ser percebida de um jeito diferente então mesmo assim naquela época com essas pessoas que ocupavam essas posições faltavam a elas também embora se ocupassem tivessem essa posição na sociedade faltavam a ela ainda aquela disposição para sustentar com coragem aquilo que Kardec começou e infelizmente no momento em que Kardec desencarna nós percebemos que toda a motivação que as pessoas tinham começa então a minguar até o momento em que como se não bastasse essa não vou dizer falta de disposição porque eles tinham disposição mas faltava talvez ali uma alguém que tivesse uma liderança para trazer a visão para trazer ali uma uma direção para todos ainda aconteceram todas aquelas mudanças no perfil da sociedade guerras etc etc fazendo com que simplesmente a doutrina espírita desaparecesse daquela região então nós vamos ver aqui assim que o Brasil acabou concentrando depois a chegada da doutrina espírita fazendo hoje com que ela se espalhe pelo mundo todo e é bem interessante que eu quando tive essa experiência de trabalhar de trabalhar com os amigos lá de Portugal no curso que nós promovemos eu comentava assim com eles eu falei assim olha o material que eu estou mandando para vocês é um material que infelizmente só tem aqui do nosso português do Brasil porque é daqui que a gente tira essas informações todas né e a nossa amiga lá ela dizia assim que ela falou não se preocupa não porque tudo que a gente usa aqui vem do Brasil ou seja os livros que são publicados o que eles usam lá em Portugal e o que eles usam em outros países também são livros que não são produzidos naquela região eles são produzidos no Brasil e traduzidos para lá então mostra que realmente aqui o Brasil hoje se tornou o ponto central da doutrina espírita no nosso planeta sendo ali uma doutrina que já foi incorporada já é compreendida no nosso meio social enquanto que naqueles outros países os grupos fazem esse praticam o espiritismo mas praticam entre eles não é uma visão da sociedade por exemplo como nós temos hoje de reportagens documentários médiums filmes peças teatrais tudo isso sendo difundido pelo mundo afora pelo Brasil afora e lá não lá as coisas são bem discretas então se você quer por exemplo conhecer doutrina espírita lá nos Estados Unidos você vai numa livraria e vai naquela pratinha lá do cantinho que fala sobre esoterismo e ali você vai encontrar uma edição em inglês ou talvez em português ou outro idioma que fala sobre doutrina espírita mas ela está no meio das questões esotéricas não como uma filosofia que deveria ser ali vista por uma outra perspectiva mas é mais uma dessas loucuras dessas doideiras que as pessoas querem falar com os espíritos e nem olha ali o lado filosófico e moral dela apenas vê como aquela filosofia que o indivíduo vivo encarnado fala com o morto desencarnado né então como era naquela época e como é hoje a gente vê então por isso que é muito interessante quando nós estudamos e nós vamos acompanhando esses artigos esses informes daquela época a gente vai vendo como as coisas eram como elas foram passando por tantas e tantas transformações para chegar naquilo que é hoje e de hoje quando nós participamos desse movimento nós trabalhamos também para fazer com que ela também encontre um caminho de evolução de desenvolvimento de progresso estamos tentando né e esperamos que isso tudo também influencie pelo mundo afora então isso aqui o artigo então dos membros da sociedade de Paris que vou pegar aqui o nome os membros da sociedade de Paris que partem para a Rússia né então os amigos russos que foram para lá lembrando que era Rússia ainda não era União Soviética isso aconteceu aqui pelo 1862 pode colocar então aí 20 40 anos 50 anos 50 anos depois houve a Revolução Russa aí tudo aquilo que se imaginava sobre doutrina espírita aí acabou de vez porque aí o pensamento da sociedade soviética acabou anulando né toda a possibilidade de manifestação religiosa aquela coisa toda que a gente já conversou então é isso próximo artigo vamos lá pegando aqui o próximo então relações simpáticas entre vivos e mortos deixa eu só ver aqui a extensão dá pra gente ler vamos lá então aqui mais uma vez né dissertações espíritas relações simpáticas entre vivos e mortos sociedade espírita de Argel médium senhor B a gente lembra que Argel era capital da Argélia Argélia é um país hoje né mas era uma colônia francesa naquela época que fica bem no norte da África e aí então do norte da África você atravessa o Mediterrâneo e você chega na França é bem pertinho né que tem ali naquela região então a gente lembra que Argel eles eram uma colônia e nós tivemos por exemplo o bispo de Argel né que que Vianney o bispo de Argel que tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo né e outras mensagens relacionadas com Argélia então aqui essa mensagem veio exatamente sociedade espírita de Argel pergunta por que em nossas conversas com os espíritos das pessoas que nos foram muito queridas sentimos um embaraço uma frieza mesmo que jamais teríamos sentido quando elas eram vivas aqui é bem é bem interessante né o que ele coloca é assim é imagina uma pessoa que é muito querida a nossa e ela desencarna e aí então ela se comunica através ali né ou não deixando apenas uma mensagem mas permitindo que haja uma conversa né que haja ali uma interação entre entre ela e os familiares e o que essa pergunta coloca pra nós é assim por que que nós nos tornamos tão frios por que porque no diálogo com os espíritos existe todo aquele ritual aquela formalidade né do tipo né falando por exemplo né vovó se comunique conosco nós estamos aqui esperando como está a sua vida e quando a gente estava vivo era oi vó tudo bom não sei o que e dava beijo abraçava e coisa e tal né então essa formalidade que foi exatamente colocado pra nós aqui chama essa atenção porque nós perdemos um pouco dessa nossa liberdade e foi exatamente aquilo que eu comentei com vocês naquelas mensagens do espírito Alfredo né que eu comentei ontem que o Alamar Registro disponibilizou pra nós que na reunião mediúnica que acontecia naquele centro espírita que eu falei pra vocês né eles colocavam um gravador com permissão e tudo mais pra poder ouvir a conversa e depois faziam a transcrição do diálogo que acontecia ali com o Alfredo e mais os mais os colaboradores ali do grupo mediúnico e depois eles transcreviam e disponibilizavam isso pra nós e era bem interessante que o Alfredo esse espírito que ele dizia ele se identificava como sendo um ex-trabalhador inclusive conhecia alguns dos membros que estavam ali e durante o diálogo a gente observava o seguinte que ele conversava ele falava de futebol ele fazia pequenas piadas o pessoal se divertia se sentia muito à vontade mas tinha alguns membros ali que era que pessoal mais um pouco mais ortodoxo no trabalho mediúnico que dizia assim reunião mediúnica não é pra ficar dando risada não é um absurdo um espírito vem aqui ficar contando piadinha é um absurdo que tal coisa aconteça porque a reunião mediúnica é uma coisa muito séria só que existe o sério e o sério a reunião séria diz respeito muito mais ao objetivo do que a forma como ela se desenvolve só que pra muitos outros e a gente vê muito isso também fazendo um breve paralelo no filme no livro o nome da rosa e o nome da rosa depois a gente lembra que do filme virou do livro virou um filme pra quem não lembra o filme o nome da rosa ele era um mosteiro se eu não me engano no alto da itália nas montanhas nos alpes italianos aquele mosteiro bem afastado mesmo onde eles viviam ali da subsistência então eles tinham ali criação de animais que servia exatamente pra alimentação aquela rotina aquela neve caindo o tempo todo um cenário assim horrível de se viver ainda mais naquela época que devia ser por volta ali de talvez 1600 1700 alguma coisa 1600 mais ou menos e ali então o Sean Connery que era o ator principal ele então chega e ele era um ex-inquisidor e ele foi convidado a participar naquele mosteiro porque algumas mortes misteriosas estavam acontecendo e aí então ele passa a observar a rotina dos monges algumas mortes acontecendo coisa daqui coisa dali e foi percebida uma coisa característica que todos eles que morriam tinham uma mancha na língua uma mancha roxa e também na ponta dos dedos e aí então ele foi analisando analisando e no fim das contas tinha uma biblioteca secreta nesse mosteiro onde alguns monges acabavam depois ali visitando esse filme é maravilhoso é muito legal Marion e eles entravam nessa biblioteca e tinha um livro com piadas e aí um dos monges mais antigos mais sisudos mais rigorosos colocou veneno na ponta na ponta das folhas e conforme as pessoas iam lendo e rindo daquelas piadas eles iam molhando o dedo na língua para poder virar a página e iam virando e virando até o momento em que eles se envenenavam e acabavam morrendo então esse filme ele retrata bem isso a ideia de que a nossa relação tinha exatamente aquele monge cego então assim tinha essa essa ideia de que a nossa relação com Deus é uma coisa é uma coisa é é rigorosa é uma coisa é formal é uma coisa séria né então isso é um é um tipo de conduta que nós trazemos é uma é uma um atavismo que nós trazemos do passado e que nós fazemos hoje com que a nossa reunião mediúnica seja assim então eu nem li o artigo para vocês verem só na pergunta olha quantas ideias nós temos né que no caso do Alfredo por exemplo né eu não lembro se o nome dele era Jorge né mas eu lembro que é o que era o o caso do 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 monge lá né mas é um filme muito legal para quem quiser ver para quem quiser eu recomendo se vocês não tiveram visto ainda é um filme dos anos de 1980 mais ou menos que é um filme o livro então é melhor ainda Dudu porque o livro traz muito mais detalhes como sempre né então assim o a ideia que o Alfredo traz para nós naquelas comunicações que eu comentei com vocês é que por que que vocês não falam normal comigo nós éramos amigos nós brincavamos aqui no corredor a gente conversava trocava ideias e de repente eu virei morto venho falar com vocês vocês me tratam como estranhos como estranho por que esse tipo de relação por que que nós acreditamos que a falta de espontaneidade que a naturalidade não é uma série não é um comportamento sério dentro do dentro do movimento espírita né teve até um amigo o Clayton o Clayton foi um dos primeiros companheiros que nós tivemos aqui ele é lá de Brasília trabalha trabalha muito com teatro com jovens né e ele estava fazendo uma pesquisa sobre o humor de Kardec porque Kardec aparecia naquela foto clássica que a gente conhece né com aquela postura séria e tudo mais e ninguém falava nada porque dizer não existe humor dentro da doutrina espírita Emmanuel não dava risada doutor Bezerra não dava risada Kardec não ria Leandrini não ria ninguém dava risada no movimento espírita e aí então ele estava pesquisando sobre pequenas situações que falavam do cotidiano que mostravam que esses espíritas que nós conhecemos pelo menos aqueles que eram encarnados que nós conhecemos eram pessoas comuns que tinham ali os seus momentos de espontaneidade de naturalidade então é bem interessante a gente perceber que esse artigo aqui então ele vai tratar exatamente disso só que não vai dar tempo da gente abordar né eu vou deixar para o próximo encontro só para a gente ficar com gostinho de tratar um pouco mais sobre sobre esse tema então só para a gente poder tratar desse tema e então aqui porque em nossas conversas com os espíritos das pessoas que nos foram muito queridas sentimos um embaraço uma certa frieza mesmo que jamais teríamos sentido quando elas eram vivas e aqui depois o espírito vai discorrer sobre esse tema e a gente vai deixar então para a gente poder conversar com um pouco mais de calma para a gente não estourar aqui o nosso tempo mas já deixei exatamente essa ideia né então muitas vezes né nós interpretamos seriedade com com aquele comportamento sisudo aquele comportamento quase fúnebre numa conversa com os espíritos e muitas vezes são espíritos amigos que numa situação natural aqui no nosso mundo material seria aquela conversa de abraçar de dar um beijo de sentar junto e conversar para cá dar risada e coisa e tal mas aí quando muda de plano é aquela coisa fale meu irmão o que podemos fazer por você sendo que coisa de duas semanas atrás ele estava vivo e eles estavam conversando e brincando falando de futebol né então essa questão aqui era bem interessante a gente vai falar um pouquinho sobre isso no nosso próximo encontro então então é isso meus amigos encerrando por aqui o nosso estudo de hoje nós vamos então aproveitando degustando né esse material tão interessante né nós estudamos então sobre o padeiro desumano aquele caso de suicídio e também nas dissertações essa parte histórica que Kardec apresenta para nós sobre a formação do movimento espírita no século XIX e que acabou depois chegando onde nós estamos hoje nesse grande movimento espírita no século XXI embora com muito mais gente num conjunto muito mais restrito né e sem falar até por uma mudança da própria característica da doutrina espírita em que alguns países falam de espiritismo mas não falam de cristianismo porque cristianismo é uma ideia da religião e o doutrina e o espiritismo é a ideia da filosofia e são temas incompatíveis em algumas regiões do mundo então é algo bem curioso né então a gente no próximo encontro vai falar um pouquinho também não isso aqui a gente já falou né vai falar um pouquinho agora sobre esse outro tema né talvez seja o modo formal de algumas instituições trabalham pode ser Angelina pode ser regra pode ser medo pode ser uma visão que a gente tem sobre o sobre essa formalidade de falar com o espírito e coisa e tal né então eu lembro na época que eu era evangélico eu era da igreja metodista e naqueles momentos em que não havia o culto mas todo mundo ali organizando coisas antes dos cultos começarem ou fora do horário em que o culto acontecia as pessoas se comportavam normalmente dentro da igreja conversavam brincavam corriam as crianças corriam pelos corredores e coisa e tal tudo natural e de repente a gente vê num outro lugar você tem que falar baixinho você tem que andar de cabeça baixa você tem que cobrir a cabeça por que tudo isso? né um comportamento quase que instintivo mas também faz parte de uma educação que nós tivemos no passado que nós trazemos até hoje né então lembrar que naturalidade não é desrespeito muitas vezes existe muito mais uma seriedade hipócrita do que uma naturalidade desrespeitosa então nós precisamos encontrar ali o meio termo pra poder ter ali uma relação natural com o mundo espiritual como é de se esperar né pois é exatamente Angelina a nossa querida Marta saudade dela também aqui quer dizer não só ela mas como todos os outros amigos também é uma relação diferente mas a gente ainda traz essa dificuldade de quebrar um pouco desse formalismo que existe na relação entre os dois planos né a Marion colocou mesmo quando se trata de Jesus nessa nova série mostra um Jesus muito humano que iria se divertir com os apóstolos né Os Escolhidos né Marion é a série se eu não me engano acho que é esse o nome né Os Escolhidos isso né Os Escolhidos acho que está no Netflix para quem quiser acompanhar né então assim para muitos aquilo é absurdo né imagina Jesus rindo assim no meio do caminho impossível isso acontecer e na verdade